Tava na cara que a gente ia se ver Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que a gente agora tinha cara de mim Tava na cara que agora tinha cara que vai dar Tava na cara que a gente ia se ver Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que a gente agora tinha cara de mim Tava na cara que agora tinha cara que vai dar Tava na cara que a gente ia se ver Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que a gente agora tinha cara De quem dava na cara que agora tinha cara Quem vai dar? Tava na cara que a gente ia se ver Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que agora a gente tinha cara De quem dava na cara que agora tinha cara Quem vai dar? Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que a gente ia se encontrar Tava na cara que a gente ia se encontrar